Olá, pessoa bonita! Eu sou a Hélida e esse aqui é o Geraldo e o seu filhote Geraldinho. Os dois são raposas vermelhas, então se você já gostou desses dois amigurumis, já deixa seu like, se inscreve no canal e entra pra essa família linda que é a família Amanita Crochê. Me segue também nas outras redes sociais, no TikTok e no Instagram, é arrobaelida.amanitacrochê. O Geraldo ficou com 25 cm de altura e eu fiz com fio amigurumi e agulha 2,20. E ele é uma peça toda integrada, então a gente começa aqui na parte do pezinho, fecha aqui na cabeça, os bracinhos também são integrados e a gente só costura os detalhes, né? As orelhas, o focinho, os bigodinhos aqui do lado da bochecha e a cauda aqui na parte de trás. O legal é que essa cauda já fica apoiada no chão, então a gente consegue deixar o amigurumi em pé sem precisar de nenhum tipo de apoio. Além disso, o Geraldo usa um cachecol amarelo pra dar aquele charme, dar um toque a mais de estilo no nosso amigurumi. O Geraldinho, por sua vez, ficou com 15 cm de altura e eu também fiz com fio amigurumi e agulha 2,20. Na mesma paleta de cores do Geraldo. E o diferencial do Geraldinho é que ele é um amigurumi feito pra ficar sentadinho. Diferente do Geraldo, as peças do Geraldinho são feitas todas separadamente pra gente conseguir costurar nesse formato aqui e deixá-lo sentadinho. Também tem aqui os bigodinhos, né? Um pouquinho diferente do Geraldo porque aqui são só dois bigodinhos. E um acessório, que nesse caso aqui é um lenço de amarrar no pescoço, todo fofinho, também pra dar aquele charme, pra dar aquele detalhezinho a mais. São duas receitas bem versáteis, dá pra você comercializar o kit, principalmente que a gente tá em clima do dia dos pais. Você pode comercializar também individualmente, o Geraldinho é ideal pra colocar em nicho, pra colocar em porta, maternidade. E o kitzinho, né? As duas peças juntas pra enfeitar o quartinho do bebê e coisas assim. As duas receitas estão disponíveis em e-book e pdf direto no site. E na semana de publicação desse vídeo, o e-book está com desconto de 20% na pré-venda. Vou deixar o link aqui embaixo, é só clicar e ir direto pra loja e adquirir o seu. Lembrando que no site é tudo automático, aceita todas as formas de pagamento e o seu e-book fica disponível na sua conta pra você baixar quantas vezes precisar. Então não fica de fora, não perde essa oportunidade. Já clica no link aqui da descrição, corre lá no site, adquira a sua receita porque tem muita técnica legal pra gente aprender executando essas duas receitas. Me conta aqui nos comentários o que você achou do Geraldo e do seu filhote Geraldinho. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, crocheteiras e crocheteiros também!